Alunos da escola 15 de março em Xangrande puderam assistir nesta quinta-feira, dia 11, a apresentação de obras audiovisuais produzidas na cidade com recursos provenientes da lei Paulo Gustavo. A escola foi o ponto de partida do projeto, que pretende ainda levar a outras unidades de ensino o conteúdo diverso resultante do projeto, desenvolvido na cidade com a participação de agentes culturais. O interessante que foi visto aqui hoje, muitas pessoas que são de Xangrande, que nasceram em Xangrande, que vivem em Xangrande, não conheciam o que é Xangrande, o que Xangrande tem de bom na parte cultural, na parte histórica, que a gente viu muito a questão da rota turística, cada local, qual a sensibilidade, cada particularidade de cada local. Eu achei muito importante para a escola e só tenho a agradecer a toda a equipe que participou desse documentário. Uma das obras apresentadas foi Jacy, a história de uma liderança xangrandense, que retrata o ex-prefeito Jacy Moreira dos Santos, do jornalista Márcio Santos. Foi muito gratificante, porque nós tivemos um acompanhamento em todo o processo, tivemos fazendo as entrevistas, ouvindo as personagens principais dessa história, e hoje ver a reação do pessoal em poder assistir. Isso foi muito gratificante. Não somente a equipe docente aqui da escola, os professores, mas os alunos todos empolgados, rindo, achando muito engraçado e conhecendo a parte da história que compete à nossa realidade, ao nosso município, que fica marcado nesses documentários aqui, especialmente o de Jacinto. Os filmes podem ser assistidos na íntegra no canal do Xangrande News, através da playlist DocCGN. DOS Supermercado, líder absoluto em vender barato. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida.